Nós vivemos em um lugar diferente. Em que lugar uma boneca de pano fala pelos cotovelos e entorta a cabeça da gente? Ai, que vontade de enxergar as pernas! Olha só! Eu consigo pular! Eu sempre quis pular! Ai, é muito gostoso! Eu acho que todo mundo deve ter aço de pular! Emília! Finalmente a gente vai poder conversar! Vamos sim! Em que outro lugar um sabugo de milho leu todos os livros da estante e virou um sabo? Em que outro lugar um porquinho fica emburrado quando não lhe dão comida? Ei! Hora de comer! Que bom! Eu gosto dessa hora! Eu não sei! Você só pensa em comer, Abicó! Ah! Aí está você! Tô! Vem me pegar! É! São coisas que só acontecem no sítio do pica-pau amarelo. Se descobrem bem cheio de gente querendo ver. Não, 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 não. É melhor deixar assim como está. Entendeu? Ah! Ah! Deixa eu ficar lá! Eu acho que eu fico catinho! Emília! Vem, Emília! Tá bom! Tô! 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 Marmelada de banana Bananada de goiaba Goiabada de marmelo Sinto do pica-pau amarelo Sinto do pica-pau amarelo Sinto do pica-pau amarelo Sinto do pica-pau amarelo